Olá, bom dia! Uma professora e alguns estudantes do curso de agronomia da Universidade Federal de Sergipe estão pesquisando as plantas suculentas. Elas são chamadas suculentas porque acumulam muita água para sobreviver em períodos mais secos. Em uma estufa, os estudantes cuidam de plantas chamadas suculentas. São conhecidas assim porque são capazes de armazenar água e suportam mais o calor. São plantas que têm vários mecanismos para suportar ambientes onde existe uma seca prolongada. Um dos mecanismos é o armazenamento de água em suas folhas ou caules ou raiz. Então, são... e a representante, a família representante dessas suculentas mais específicas, sim, são os cactos. Mas existem várias outras famílias com várias espécies que também fazem parte desse grupo das suculentas. Os alunos trabalham todos os dias. A estufa é um cantinho especial da universidade. Aqui, eles experimentam plantas como esta, chamada 11 horas, típica no sul e sudeste do país, como também as do nordeste brasileiro. Na família dos cactos, está a nossa maior representante. Existem em torno de 30 espécies na estufa. Os estudos começaram há dois anos e a coleta das plantas é feita por todos. Esses cactos, eles vêm do interior, né? De vários municípios do estado. Por enquanto, a gente não está coletando ainda, a gente não está viajando, mas a gente está com o projeto de começar. E a gente fica recebendo esses cactos de alunos que viajam para o interior, né? Que moram no interior e acabam conhecendo alguém que tem um cacto ou passam por um lugar e aquele cacto chama a atenção. E eles acabam trazendo para a gente e a gente propaga. Além da coleta, os alunos propagam as plantas, determinam substratos e recipientes adequados em um ambiente de estufa. A gente traz aqui para a estufa, onde a gente vai observar o seu desenvolvimento e também fazendo testes de substrato, de recipiente e quantidade de água a ser ministrada nessas plantas para que a gente consiga ter material aqui suficiente para futuros trabalhos e até também com a finalidade de pessoas que têm interesse em ter esse material em casa, né? Saber que é possível ter esse material em casa e que existe uma série de cuidados aí para serem mantidas em casa sem precisar fazer essa coleta predatória, né? Que existe aqui no estado, né? Quais são esses cuidados? Bom, nós temos, por exemplo, com relação à água. São plantas que, como elas armazenam água, então são plantas que você não precisa todo dia ministrar uma irrigação à água nessa planta, né? O substrato é importante também, né? Mas a gente está fazendo testes aqui para saber qual a proporção de solo, de material orgânico que a gente deva montar esse substrato para essas plantas. Quantas vezes por semana ou a periodicidade que essas plantas devem receber água? Isso é nosso objetivo de determinar todos esses cuidados que a pessoa deva ter com esse tipo de planta em casa. Lícia já aprendeu muito, inclusive, a trabalhar com os mini jardins que podem embelezar os ambientes. O uso de plantas anuais para confecções daqueles jardins bonitos, com flores, que chamam muito a atenção das pessoas. O uso de cactáceas e de suculentas, que são plantas bem interessantes para se ter em casa, que não precisam de tantos cuidados, que não precisam ser tão regadas. E árvores que vão fazer a questão de arborismo urbano, paisajismo, vão embelezar tanto casas, quanto vão embelezar as ruas da cidade. Mas o objetivo dessa turma é também passar uma mensagem de preservação do meio ambiente. Eles querem proteger as espécies. Proteger algumas espécies nativas da região que já se encontra difícil de encontrar, né? Como um cacto sem espinho, que hoje em dia é mais difícil de se encontrar na natureza. Então a nossa proposta é preservar as espécies da natureza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.